Rapaziada, hoje eu tô aqui no Minecraft Box de DTU mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um vídeo pro canal E no vídeo de hoje, estamos no episódio número 6 da série de Naruto Guerra MCPE Sim, é a série que vocês gostam pra caramba, então se vocês querem que eu participe de mais guerra Já deixa o seu like aqui, sem motivo eu tô fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia Meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite Meio sucesso aparecendo aí na tela, então você vai gravar pra dar uma moral Hoje eu tô muito mais feliz do que o normal, porque a gente tá gravando 8 horas na noite Numa sexta-feira, galera, sim, mano, vai dar tempo de eu jogar uma bola Enfim, muita coisa aconteceu, galera, eu já dei uma bolpada Só que enfim, eu quero logo upar, galera, pra quem sabe no último episódio, comentou muito pra eu pegar o Suzano Cara, foi bem fácil, eu vou explicar pra vocês Eu tive que pegar o clã de Uchiha de novo, tomar o sangue É, o papo Magekyou, não, pro Sharingan 3, do Sharingan 3 e do Papo Magekyou Aí do Magekyou, eu só não usei nada, beleza? Só não usei nada, dei um up que já veio o Suzano, então tipo, foi bem tranquilo, tá ligado? Então todo mundo que comentou duas dicas, muito obrigado, o comentário já está ajudando muito E vocês comentaram pra pegar oito portões, que é com o Gai-sensei E bom, eu matei o Gai-sensei e tô aqui com o portão número um E hoje vai ser o dia de upar essa miséria, então tamo com o portão número dois E quanto de TP agora? É oitocentos, então vamos pro portão número três, galera Quanto que é agora? Mais oitocentos Então tamo com quatro Calma aí Portão da abertura Ai, véi, sério, tá bugando todo meu TP Vou ter que relogar, mano, meu Deus do céu Ai, galera, voltei aqui esperando o fundo do meu coração que tenha dado certo Bom, é a mesma aparência, né? Vamos ver Nice, 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 nice Cara, o que eu vou fazer? Vou derrotar o máximo de Akatsuki possível, galera Nossa, é muito forte, meu Deus do céu Mano, venha Akatsuki Venha, venha, venha Quanto é, quanto é essa miséria? Mano, é mil? Mil? Pô, se for mil eu já consigo, véi É mil, 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 é Pronto, pronto, pronto Vamos lá, então E... Ai, galera, tô com o portão do limite já, mano Quanto é pra o pau do limite? Mano, dois mil, tá? Agora a parada fica mais tensa, mano Agora a parada fica, tipo, muito mais tensa O que você acha que eu vou fazer? Vou pro Exame Chunin, cara Porque, tipo, no Exame Chunin vocês sabem que tem muito Akatsuki Mas se bem que aqui tem... Nossa, o Kratos morreu pro Akatsuki, velho Cara, como o cara morreu pra um Akatsuki, velho Tipo, mano, é impossível você perder pra um Akatsuki, tá ligado? Tipo, é muito impossível, é muito impossível mesmo Cara, hoje eu tô muito insano, galera Porque eu tô com medo do PvP ficar on Então eu vou pra um lugar um pouco mais afastado Que também tem Akatsuki Que é no cemitério de Konoha, galera Então, tipo, cara, bem tranquilo ir lá E, mano, eu quero... Bom, abrir todos os portão, tá ligado? Eu também não peguei as Lucky Blocks, sendo bem sincero Eu também tenho que derrotar o Hagoromo Que eu tenho lá no meu... Mano, eu não abro o Lucky Block faz uns três episódios, né, galera? Caraca, mó preguiça, né, velho? Também eu tenho que... É... Derrotar o Hagoromo pra liberar o meu Ricorô da Kurama Mas vocês comentaram que o Suzano é melhor do que o Ricorô da Kurama Então eu vou estar ouvindo a dica de todos vocês Galera, eu vou juntar muito TP, tá ligado? Tipo, muito TP mesmo Porque aí eu vou upando tudo de uma vez só, tá ligado? Tipo, eu acho bem mais fácil eu upando tudo de uma vez só Então eu tô derrotando todos esses bichos aqui, tá ligado? Aproveitar que é meio fácil, mano Tipo, eu acho... Tá, meu modo parou Tá, aproveitar que é meio fácil Quanto é? Cara, é dois mil, velho Eu vou juntar tudo pra não bugar mesmo E por enquanto vamos estar usando esse meu modo aqui Beleza? Eu tô usando esse meu modo Junto com... Pronto, o da Kurama é nível 2, galera Tá, vamos estar usando esses dois aqui Que é o fio rápido, pelo menos, tá ligado? Nossa, esse barulho do cão, velho Beleza? Vamos usar aqui tudo, galera Meu Deus do céu, mano Eu vou sair e derrota todos os bichos que eu ver É tipo a música de Dragon Ball, tá ligado? Posso pressentir o perigo e o caos Tanarará Aí, galera, safezão Nossa, eu tô tomando dano já? Ah, já tomo dano, galera Caraca, mano Quanto é pra upar esse? Mano, quatro mil, nice Mano, só que eu vou juntar mais, velho Eu vou ir direto, mano Cara, eu vou... Mano, eu vou muito direto, tá? Esse daqui eu já tô mudando Mas deve ter uma força absurda, galera Tipo, deve ter uma força surreal Cara, eu vou voltar pra lá Que tava tendo a Katsu aqui, né, mano? Se é quatro mil, cara Eu acho que eu vou precisar de uns... Mano, um pouquinho mais de... Dez mil de TP, eu acho Porque... Bom, a Katsu aqui dá muito, velho Então é bem, bem tranquilão, galera Bem tranquilão também Aí, galera, mais um upgrade Eu já fui pro oitavo? Não, tô no sétimo Cara, que bug, mano Quanto é pra ir pro oitavo? Seis mil Putz, falta pouquinho Tá, eu vou ter que tirar esse moro também, né, velho? Não vou ficar tomando muito dano Nossa, não é muito forte É quanto? 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 Seis mil Nice Agora é a hora Agora é a hora, galera Ai, Jesus amado Agora é a hora, rapaziadinha Nossa, galera Bem na hora Bem na hora PVP on Mano, foi muito na hora, galera Beleza Tá, aqui eu tenho regen, né? Nossa, aqui tem alguém perto de mim, mano Cara, eu vou pra caça, velho Nossa, eu tô muito forte Meu Deus Calma Meu Deus Eu tô forte, tô rápido Mas PVP isso aqui é horrível Nossa, eu vim nem aqui, velho Meu Deus Tá horrível de tirar PVP, velho Nossa Beleza Mano Eu acho que seria bom colocar o Suzano, né, galera? Seria bom colocar muito Suzano Beleza Nossa, eu acho que o vim nem vai de base Pronto Nice, 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 nice Caraca, mano Cara Caraca, velho Mano Caraca, moleque Nossa, mano Mano, que mentira Mano, que mentira Mano, que mentira Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Mano, mano Meu Deus do céu, velho Mano, nem eu acreditei como Nossa Deixa eu ver Sim Eu tô com resistência 4 Sim, mano Tô com resistência 4, velho Tô Mas eu nem usei Mas, tipo Eu nem usei Oxi Pior que eu nem usei, mano Vixe Ah Eu devolvo suas coisas Vem cá Ué Beleza Eu devolvo Não tem problema não Ué Cara, mas vocês viram, mano Esse é o problema Ah, como Eu tô Tô com o Conerricona Tá Nossa Minha ainda já saiu levando Pô, agora eu fiquei triste Cadê ele Tá É Vou dar a roupa aqui dele Vou mudar aqui metade dos pão também Eu não vi mais o que que ele tava É Bora Bom, eu não vi o que que ele tava, mano Crazy Beleza Tá Tá, galera Tá bem lagadinho o PP, né, mano Beleza Ah, agora foi Nice Nossa, bem lagadinho o PP Não me faz ideia do que aconteceu Ó, mano Foi alguma coisa Foi alguma coisa Tá, eu não entendi também Galera Na real Eu não faço ideia do que aconteceu Não, ué Mano Não faço ideia do que aconteceu, galera Sendo bem sincero Mano Eu quero ver uma coisa Tá Ele dá resistência Velocidade É bom combinar esses aqui da regeneração, né, véi Cara, eu não entendi Foi Nada do que aconteceu, cara Eu não sei nem por que meu espalho tá aqui Ah Beleza Pelo menos tem um air chest, galera Bom Eu não entendi nada Nada Tipo, literalmente eu não entendi nada No que que aconteceu Beleza Oxi O que meu dano parou Cara, eu buguei Não Tô aqui Beleza Tô aqui Madara Mano É que o oitavo portão Deixa eu ver o quanto ele dá de dano O oitavo portão Ele dá ataque mais mais Essa daqui dá ataque mais O que que dá pra eu fazer? Dá pra eu combinar Ele com o Suzano, galera Tá, eu vou usar essa combinação aqui agora Só que antes eu tenho que achar um vendedor, velho Porque eu tô com o rio acumulado aqui Então o que que eu vou fazer? Eu vou tentar achar um vendedor Beleza Aí com esse vendedor Eu vou comprar umas armaduras Pra ir pro PVP Vocês comentaram que a armadura Tá, vamos com essa espada aqui A armadura da Adam não vale a pena, mano Tá, vamos aqui com Só 20 pão Beleza Nice Tá, o 15 foi Nossa, todo mundo se batendo, velho Tá, eu tô sem moda, é? Deixa eu ver Ah, esse moda é bem mais rápido, velho Tá, eu não sei o que tá acontecendo, mano Caraca, mano Eu não entendi nada Tipo, eu não entendi nada Mano Tá, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Se bugou, peça desculpa, galera Bom, não foi minha intenção Mas é isso, velho É isso, é isso Beleza Nice Agora vamos Ainda tá aqui mais, galera É... Eu preciso de um vendedor, velho Corre, gente Ainda é a região em 4 Beleza, galera Quem tá aqui? Bom Tá, vou levar todo mundo, galera Beleza Opa Mano Meu Deus Que bagulho lagado Nossa, Kurama corre muito, hein, galera Essa Kurama corre, tá Não vou lá atrás da crise, não Deixa ele correr Deixa esse cara correr Deixa esse cara correr Deixa esse cara correr Ih, tá aqui Ah, o veneno, mano Tipo, o veneno tá sem nada, velho Nossa, mano Beleza Tá, vou deixar os dois lá Vou deixar os dois lá E o que é isso daqui? Ninja vendedor Beleza Cara, eu vou comprar Logo essa daqui Que... Não, todas é 10 conto, né, velho Só a dos Hokage é mais? Não, todas é 10 conto, mano Cara, então vou comprar qualquer roupa, então, velho Nossa, vou comprar qualquer roupa, então Beleza Comprar qualquer roupa aqui, galera Acho que é tudo 10 conto Beleza Ó, tem nenhuma que serve aqui na calça? Não Ah, tá bom Eu vou colocar qualquer roupa mesmo Não tem problema não, galera Ah, que se dane Beleza, vamos atrás de alguém pra ir pro PVP Cara, eu acho que essa é a melhor combinação, velho De verdade Eu acho que essa é literalmente a melhor combinação Porque, tipo Eu vou ter uma menos de ataque Porém eu vou ter mais de defesa Então, bom Eu vou usar esse daqui A tela também não fica tremendo É bem chato ver a tela tremendo Beleza Espera aqui agora, hein Quem tá aqui? Não, 15, mano Deixa ele aí, velho Tá, galera Tá, tô Hokage Mano, Hokage é fácil pra encontrar uma batalha Pra ter uma batalha, galera Hokage é fácil pra ter uma batalha Quem tá ali? Mano Onde é que? É o Drank, mano Cara, vai ser uma boa luta com o Drank, não? Ah, velho Eu vou pular nele Eu já ajudei muito o Drank, velho A galera fica falando Ai, Crazy Sem time, sem time Tu na best time Tu na best time Então, bom Tamo aqui no solo Beleza Tamo aqui no solo Tá Eu acho que ele sentiu, galera Pra ele tá fugindo assim Cara, meu Deus Quanto nick, velho Mano, hoje o Guerra tá insano, galera Hoje o Guerra tá insano Calma Ah, ele comeu cap Ele comeu cap, sabia Nossa, ele comeu cap O tempo vai passar E aí, Drankão O tempo vai passar, velho Você só vai me ajudar Você só vai me ajudar Meu Deus Quem tá aqui dentro? Só o Furduncio Do Khan Beleza O que tá aqui fora? Mano É, aqui é a base do Khan, né? Tá 6 minutos Al Drankão Desculpa te falar, Drankão Mas não me dá dano direito Beleza Nice Comeu cap Vamos dar uma esperada, né? Na cap Pô, não sou bobo Bom que ele come cap Ele tira toda a regen Do modo dele, velho Tá Ah Vamos, vamos, vamos Ele tá cansando, Drankão Beleza Pode usar quantos cap For aí, Drankão Tá, tá com cap ainda Vamos regen, vamos regen Vamos que o regen come solto aqui, fi Vamos que o regen come solto O ruim é que o PvP dessa Ada é muito lagado Mano, ele não tá tomando dano por algum motivo Ainda tá no efeito da cap, velho Nossa, que efeito mais demorado de cap Do até esse Mano, eu tô passando dentro dele Mano, eu tô passando dentro dele Beleza Opa Tá Tá Vai comer outro Mano, eu vou fazer ele gastar todas as maçãs dele Come outro aí, fi Você vai gastar todas as maçãs hoje, então, Drank Tá Vai gastar todas as maçãs, então Ai, velho O ruim é que além de De ele correr muito Laga, mano Meu Deus do céu, mano Que cara que corre, velho Nossa, que cara que corre, mano Que cara que corre, mano Tá, poxa Puxa o lag, boy Nossa Ele atacou outra cap, velho Não é possível Mano, ele não tá tomando dano Certeza que é outra cap Certeza É outra cap, é outra cap Andar seguradinho aqui Pá, bum Vem Mano, eu vou puxar ele pra uma armadilha Peraí, aqui tem escada, né Tem Então demorou, filhote Você vai subir e agora você não vai descer também, não Você vai subir e você também não vai descer, não Sobe, sobe Isso Agora você não desce Agora você não desce Agora vai ser aqui, até a morte Boa E eu acho que no quesito Eu dou mais ano Boa A Inês chegou aqui A Inês chegou com o Itaú Portão E eu cheguei desusando Tô testando Bom que eu teste os meus modos, galera A Inês tá quase indo de base, eu acho A Inês na pavala Ele quer regenerar Mano, apareceu o veneno aqui, véi Tá Suzana é a melhor escolha, galera Boa Boa, Khan Foi Khan Foi de base Boa, Khan Nice, mano Tô levando geral, mano Nossa, tô levando geral Mano, eu não vou lutar contra o veneno, não Ele me ajudou no último episódio O bom que eu tô levando Mano, eu tô levando literalmente geral, galera Geral, geral, geral Caraca Tá, porque eu tô sabendo jogar, galera Aqui eu tô sabendo jogar, mano Usa isso E agora usa isso Sete acres o suficiente, mano Calma Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Mais carregar, 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 carregar Nice Pronto Agora não vai ter perigo do meu modo acabar Cara, o bom, mano Foi o que eu falei, mano Eu tô Hoje eu tô levando geral, véi Meu Deus Cara, mano Como eu saí daqui, velho Eu me perdi Mano, eu consegui me perder numa escada, véi Eu consegui me perder Ah, tá Eu já tava no térreo Mano, eu achei que tinha mais um andar Eu já tava no térreo Beleza, então Tá, galera Qualquer coisa eu vou fazer no jitter click, mano Nossa, porque o barulho aqui do jitter tá Tá insano, de bom Na real eu tirei o barulho do mouse Então não vai sair tanto, mano Ou o butterfly aqui Que eu vou sair arrebentando hoje, mano Hoje eu vou sair arrebentando, galera A boca do balão, velho Nossa, eu achei a melhor combinação da Adam, velho Achei a melhor combinação da Adam, mano Tá Velho Mano, seria legal se eu levasse o Kratos, né, véi O veneno, mano O veneno me ajudou Galera, aí vocês vão falar Ah, mas você se alheu com o Krin Você se alheu com o Drank Sim, mas eu ajudei eles Eles não me ajudaram em nada, galera Não me ajudaram em nada Tudo que eu consegui aqui foi sozinho Vocês viram, mano Não me ajudaram em nada Nada, nada, nada O veneno me ajudou Quando eu tava ruim O veneno me ajudou, tá ligado? Então, bom Justo pelo justo Eu não sei se o veneno tem karma, mano Vou mandar um tel para o veneno Barra O veneno Tem karma Eu dou um Eu tenho três sobrando Eu tenho três sobrando Beleza Tenho três sobrando É, vou mandar pra ele Vem, Hokage Pronto Entra aqui Mano, 15, mano O que você quer comigo, véi? Falma Cara, eu não quero falar com o Crimson, tá ligado? Eu quero ajudar o veneno Já ajudei o Crimson Júlia que eu tinha dado pro Crimson, eu já dei Agora é a vez do veneno, tá ligado? Veneno é o sortido, mano Veneno é o sortido Ajudei quase todo mundo do servidor Acho que só não ajudei o Kratos O Kahn E o Veneno É esse aqui Mano, o Veneno tá muito fraco, velho Ele ainda tá de quatro caudas, mano Mano Eu não vou bater no Crimson, velho Eu tô com dó Esse é o problema Boa Mano, só dava pra ter levado o Vini aquela hora Tá bom, tá bom Tá ótimo Tá suave Dá pra ter levado Hum... Mano Agora eu tenho calça, galera Agora eu tenho calça Velho, eu peguei muito item Eu peguei muito item Nossa, eu peguei muito item Toma Vai mais uma Peguei muito item O Vini Ah Nice Caraca, mano Hoje tá dando um PVP Mano, mano Hoje o PVP tá da hora Nossa, hoje o PVP tá da hora demais, mano Cê é louco Tá muito da hora, mano Caraca Nossa F Caraca, mano Hoje o PVP tá muito sano Quem tá aqui? Nossa, o Vini Ele tá fazendo a mesma estratégia que eu Mano, vai um correr atrás do outro aqui, então Eu já quero treta Eu já quero luta Mano, o Vini é muito vingativo, velho Eu vou chegar logo na sobra dele Vou pegar logo o restinho Vamos lá Vou pegar logo o restinho, galera Beleza Mas o Drank foge Esse é o maior problema Ai, são dentro da casa Nossa O Drank pulou na água, não Tá Quero pegar só o restinho, velho O Drank foi morto pelo Vini Ah, vou ficar aqui parado Não sei se ele vai querer treta Se ele quiser treta, eu vou querer, mano Boa Ah, ele tá ali Mano, eu queria ajudar o Veneno, pra ser sincero Eu queria ajudar o Veneno Eu não vou matar o Drank Ele acabou de morrer É... Bom, eu já tentei ajudar o Veneno, velho Caraca, já pensou que ele foi no Hokage? Mano, eu vou ajudar o Veneno, mano Eu não tenho medo dele ser um problema pra mim Tipo, eu não tenho medo dele ser um problema pra mim na final, tá ligado? Amanhã é a final, mas, cara Sei lá, eu gosto de ajudar as pessoas, tá ligado? Acho que era a minha índole Acho que era todo mundo, velho Cadê o Veneno? Tô... Esperando o Veneno Eu ainda falei tudo errado, galera Não tem problema, não Vai ali no chat, mesmo Tá, o Veneno tá aqui Calma Beleza, vamos pegar Vamos pegar Tem um na Chunker, mas... Tá, aqui ninguém me derrota, galera Então tá bem safe Ah, Crinzo Deixa eu matar o Crinzo, velho Deixa eu matar o Crinzo, mano Tá E aí, Crinzão Ou você deixa o Veneno em paz Ou eu vou levar você E aí, Crinzo Você escolhe, Crinzão Você escolhe Beleza Deixa o Veneno em paz Deixa eu... Eita aqui Tó Ô, ô, Veneno Ô, Veneno Tá aí Poxa Deixa eu ver Beleza Nossa, eu não sabia que valia essa arma, mano Beleza Eu achei que não valia a arma com mais de 20 de dano A arma dele dá mais dano Tá, o PP aqui tá bom Calma Nossa, aqui tá PP Tá, Veneno Agora é só você aproveitar o item Beleza Tô girando muito no ele, velho Tá difícil de pegar Mas tá difícil também de acertar A Regen aqui come solta, velho A Regen come muito solta, velho A Regen come muito solta Mano, meu irmão já tá cansando no Jitter, velho A Regen come muito solta, velho Calma Calma, 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 calma 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 é eu acho que vai ser impossível morrer é quer trocar os modos o tipo tipo dá dano e eu já na reta então vamos o uso que ele tem a espada melhor tá ligado só que mano olha o clique que eu tô dando vai ele tem a espada melhor mas olha o clique que eu tô dando galera olha o clique que eu tô dando 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 nossa nossa quebrou meu bagulho agora vou de base beleza beleza opa ai eu vou de base ah cara que bagulho bom vai 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 ai mano meu dedo cansou meu dedo cansou meu dedo cansou meu dedo cansou caraca ai mano minha mão que bagulho da hora velho ah galera eu acho que eu vou perder vai tá muito da hora velho Nossa, mano, que bagulho massa, velho Nossa, mano, que bagulho massa Acertei dois seguidos, beleza O que? Ah, acho que ele tinha parado Beleza, acertei outro Mais um, tá Três seguidos Nossa, quatro Mano, que bagulho da hora Nossa, mano Ai Depois eu vou ver se ele tem Kurama, mano Vou falar pra ele de Kurama, mano, o Jifepo tá muito bom Cara, minha mão cansou, literalmente Cansou minha mão, velho Mano, minha mão cansou muito, galera Mas, mano, eu tô clicando demais, mano É sério, mano, eu tô clicando muito, galera Nossa, mano, meu Butterfly Mano Mano É... Bokurama? Bokurama? Ah Pode ser também Mais o... Aí Vamos tirar aqui Opa Pera aí Aqui, vamos aqui Pay E Pay Boa Tá, aqui vai ser Aqui vai ser insano, galera Opa Aqui vai ser insano, galera Aqui vai ser doideira Ah, nice Boa Boa, 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 boa Eu não sabia que valia essa espada Pra ser bem sincero, galera Boa Eu tenho que pegar essa espada, mano Bom, já que tem o que vale essa espada Eu vou pegar a minha, tá ligado? Porque eu tenho... Ah, não, essa daqui eu não quero usar, não Eu não quero usar agora, não Vamos usar Kurama Só foi mais rápido mesmo Cara, tipo Eu não sabia que valia essa espada Porque, tipo, eu achei que nós tinha É... Nós tinha combinado no primeiro episódio Pra não usar a espada com mais de 20 de dano E essa espada dá mais de 20 de dano Então por isso que eu não tava usando ela Eu tenho Vocês sabem que eu tenho Então... Bom Eu não sabia, velho Caraca, hoje foi muito bom, velho Hoje foi muito da hora, velho É Então na final eu vou usar essa espada Tô feito, galera Não tem mais coisa pra eu fazer na final Não tem mais coisa Mas é isso, galera Tamo junto Um forte abraço Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E tchau Fui, rapaziada Até o próximo vídeo É nóis E tal E tal Tchau.